Eu não vou parar A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou, me enviou Eu tenho um chamado, as chamas vão me calar Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou, me enviou Eu tenho um chamado, jamais vão me calar Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Há muito pra fazer, não há mais tempo Pra olhar pra olhar pra trás Eu tenho um chamado, jamais vão me calar Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia Eu tinha um cilantro anuncia Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim ou não Eu tenho um chamado